Música Pois é Tônia, eu sei que você me ouviu gritar ontem Você sente muito? Não, não sinto muito e vou dizer porque Você só pode falar assim com alguém que você ame Mas você tem que ser boazinha com as pessoas que não conhece Mas isso não faz sentido Não, não faz sentido Mas é a mais pura verdade Assim como o Bush ser reeleito Ué, mas como pode ser verdade se não faz sentido? Porque é desse jeito que as coisas são Isso quer dizer que eu vou voltar a gritar com todo mundo, tá? Porque você ama a gente É isso Então eu posso gritar com você também Se quiser levar umas palmadinhas, pode gritar E aí E aí